O Melio caiu, Alph! A gente tá sozinho, Alph! Segura, Alph! O Melio caiu! Fica lá, fica lá! Não, não... Não, tá de hack? Não... Não, não... Não, tá de hack Tem que sair da salinha, né? Pra que tu vai sair dessa linha, cara? Você se garante, vocês dois aí? Bora, pô! Para aí, para aí! Garanto, pô! Vai, vai! Vamo com o coração, bitch! O Gugou meu jogo! O Gugou? O Gugou meu jogo! Caralho! Ache, velho! Olha, galera, olha o AP do Melio! O Melio tá sendo o primeirão, o top do AP! Ó, 10k! Quem é que tem 10k nessa porra? 10k! Porra, sempre 10k nessa porra! Bugou, bugou! Vai, sai aí! Caraca, é ponto pra caramba, cara! Depois que eu reparei assim, eu falei... Caralho, mano! Caralho, isso é ponto, velho! Tu não tem vida, não! Mary! Não, não, cara! Eu não jogo mapa à toa, não, cara! Olha, se eu entrar num mapa... Tu tem até mais jogo de PVP do que eu! O rei do PVP, tu tem mais ponto do que eu! O que que é? O rei do PVP? Do PVE? Como é que é? Como é que é? Não, ele é o rei do PVE e do PVP! Olha, ele tem 3.770 vitórias! Eu, com a Dragoa, tenho que ter 2.100! Eu nem jogo direito! Eu não curto upar nesse jogo! Eu não upo, mas nem fuderam! Agora que eu vi vantagem, eu vou upar! É, é! Eu vou upar! Dessa vez eu vou upar! Agora que eu vi vantagem, eu vi porra! Mas eu acho que nem vou upar com a conta da Dragoa! Eu tava precisando de uma outra conta mesmo! Aí eu fui, né? Cheguei junto com o Rafa e... Rafa, bora gravar do zero! Eu ia upar meu dragãozinho até hoje! Mas o Rafa chegou com uma ideia... Não, então vamos, bora! Vamos, vamos! O resto da gunha! Não! Olha o dentro! Laco! Laconic, galera! Laco no Chibu aí! Negão! Negão da Bahia! Vija Cacaxe! Vija Cacaxe não tá aí não! Vija Cacaxe! Cadê ele? Ai, não! Toma as armas aqui, Dragoa! Ah, cadê? Não, me dá essa beijo! Não! Ah, deixa! Pera aí! Ah, deixa ele agar... Essa onda do drone é massa, velho! Me deixa! Me deixa! Ai, Mary! Ralf! Ralf! Vem cá! Vem cá, Ralf! É aqui! Ó! Ó! A gente vem pra cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Me segue! Deixa eu pegar a bala aqui! Vem! Sobe aqui! Ó! É aqui em cima! Tu fica aqui! E eu fico aqui! Fica em cima! Vai! Pronto! Eu protejo aqui! Aqui não vai dar respawn! A mãe é aqui, ó! Tá ligado? Aí você fica aí se matando! E eu aqui que vai subir pra te matar! O Mary fica do outro lado! Já que ele sofre esse lezinho! O Mary caiu, Ralf! A gente tá sozinho, Ralf! Segura! Segura! O Mary caiu! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Vou ficar aqui até ele voltar! Ele vai ter que voltar! Ele vai ter que voltar! Ele vai ter que voltar! Ele é doido, né gente? Se fundendo aqui, Ralf! Fica aí! Fica aí! Deixa o bicho vim! Não tem pressa não! Ah! Só falta um! Corre atrás dele! Ralf! Ralf! Quando estiver faltando um, tu não mata! Só mata ele quando estiver bem pertinho! Porque é 5 segundos pra dar respawn a bala! Ou seja, você tem que estar grudado! Tá ligado? Pra gente ficar controlando esse respawn aí! Não vai pegar não! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Fica aqui! Tu vai morrer! A missão é impossível! Não! Não pode arriscar não! Os bichos botam pra foder! Tô sem bagulhinho de corrida! Corre! 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 Não vai pegar não! Quando tu ver que tu passou, não dá! Tu vai pegar não! Questão tu morre no meio do caminho e fica sem bala! Fica sem bala e sem a vida! Ó! Tão subindo a escada hein! Fica aí! Desse lado que eu tenho desse! Bem facilzinho! Fica no parapeito! Tá ligado? Quando você é que subiu que vazou, tu me avisa! Porque assim eu viro pra tu aí! Aí tu vai babar! Deixa o cara zero e corre! O cara tava no chão! Eu fui eu que atirei no cara velho! Aí eu faço isso! Ó! Meu dronezinho fazendo serviço! Meu dronezinho não tá fazendo porra nenhuma esse porra! Ah tô com saudade do meu dragãozinho! Meu Deus! Rapaz! O jogo tá meio pesado aqui no seguido, mano! Pra mim também! Pra mim tá um pouco pesadinho também! Deve ser! Na próxima atualização... Vou dar um... Não! Era o Antelite! Foi lá o Antelite e tava no... Ralf! Ralf! Vem cá Ralf! Puta! Que pariu! Caralho! Ai! Pega aí! Acho que eu tô full life! Ai! Meu Deus do céu! Eu tô tentando pegar o cara lá! Vai! Pega aí! Peguei! Ah! Jogaram uma granada aqui! Jogaram também! Subiu! Subiu! Ó! Dronezinho! Dronezinho! Até que ele tá... Ficando mais perto! Vai! Vai! Corre! Rápido! Eu nem vi que tava ruim! Pegou a bala lá? Pega! Pega! Pega essa aqui! Pega daquela! Vai! E já sobe! Sobe correndo! Isso não vai dar em merda aí! Ai! Sai! Torre! Vem e olha pra trás! Laco! Quem é que tá vazando esse som aí? Cuidado é que eu tô gravando aqui, pô! A gente tá gravando aqui, pô! Vai! Tem aqueles no drone, velho! Matei! 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 Tô banhando nada! Meu ponto é leve! 36! Ah! É! O bicho é foda! Fica um pegadrão então, pô! Agora mesmo! E aí! Que explírito, viz! Eu vou, pata! Ó o dronezinho! Tem que o padre! Tem que o padre! Tem que o padre! Então vai se sabe, hein? Matei! Era numa vez, e o padre está nindo no meio do latino, chorando por causa do cashy, porque não tem nada permanente! Eu não sei a boca que tá roubando, velho! E que já tá lá? E... Tinha um viado, chamado Laco desgraçado, só me chama de Kakashi, porque não sabe falar do O corno da Cracolândia tá aí. É, mano. Tirei as fotos hoje decente, viu? Tirei as fotos. Ninja, antes de você comentar sobre a intimidade, saiba que a gente tá gravando. Você tá comentando no vídeo. Vai passar a sua intimidade compartilhada em um vídeo. Então vá, comente sobre a sua intimidade. Eu tirei uma foto deitada e vou colocar um Snoop Dogg girando a mãozinha assim dos dois lados. O que vocês acham? Fica foda. Demais. Vem, Ralf. Pega, pega, pega. Pega esse corno aí, Ralf. O que você acha? Asso, caralho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pô. Eu tô bem... Quero que vocês se fodam. Calma aí, Ralf. Cala essa boca aí, maluco. Catrina? Vocês estão jogando pra ideia? Ninja, ninja, ninja. Vem cá, vem cá. Ajuda aqui. A gente tá ensinando a galera... A gente tá ensinando a galera como ser petista. Ter vida fácil. Aí você vai upar a gente pra ensinar a galera como é que é. O Meryl tava aqui, levou o DC. Não voltou. A gente tá se fodendo aqui no Expert. Tem alguém, me ajuda aqui. Senha GG, segue aí. Rolo no cú, cê quer? Rolo no cú, cê não quer, né? Vem a lote, seu lixo. Tô mandando. Qual que é a senha, seu bosta? GG, pô. Segue meu fake. Tá aí, ó. Dragou a... FG. Dolder. Fug dolder. Quero que vocês se fodam. Alô, maluco. Lagou. Lagou. Pegou essa porra, não vai ter nada nos grupos mais, não? Esse alô, maluco, não é. Alô, maluco. O microfone pra mim é tudo. A gente tá passando. É só headshot na cabeça, bora. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Nossa, tu morreu? Tu morreu? Não, não, morri não. Ah. Eu tô com essa arma do Meryl? Eu tô com essa arma do Meryl aqui, tá de boa aqui. O drone já é infinitão, não? É, teu drone tá aqui nível. Seu drone tá aqui nível. Eu acho que dá 11, 10, sei lá. Eu vou atarrar no 15, tá chupando todo mundo aí. Ele caiu dentro. Meio! Alph! Alph! Alph, atrás! O Thor me deixou do mal no ralo aqui. Mata a porra! Ele ia me matar, caralho. Vai, vem, pega a bala, pega a bala, pega a bala. A bala não é minha, quero que eu te expondo. Vai, quer bala? Agora não fala a palavra mágica, não fala, senão vai desgraçar tudo. Ah, melhor, melhor não. Não fala. Não fala, não fala. Não fala. Ralf, toma aqui, Ralf. Ralf, vem cá. Toma. Pega aqui, ó. Eu já peguei já a munição. Não, aqui, ó. Pega aí. Mata aí. Essa dos sniper aqui, ó. Mira no... Os grandões, não mata os pequenininhos com ele, não, viu, velho? Só mata quando tiver aglomerado. Viu? Não vai gastar com o pequenininho com o cachorrinho, não. Ó, um porra nali. O Cache até morrer, que ele tá aí piruando no meio do mapa. Ele vai pra pá. Ai, 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 ai. Está mudando a magazine. Meu papo sim. Estou fagando. Tem gente que não bate, fagando. Ele não bate e tá negativando. Tá vendo como a música errada? Fica negativo no TVR, o cara tem que ser muito bosta, velho. Não, mas foi o assunto da semana. Um tal de funkeiro roubei sua carteira. Mas, rapaz, do nada tá mitando aí. Ficou bonita? Mitando. Era um bosta. E de uma bosta virou um adubo. Pois é, velho. O caso... Vamos, galera, vamos aproveitar o vídeo aqui. O caso Annabelle. O que você acha desse Annabelle, galera? Vocês conhecem esse Annabelle? Que coisa da minha opinião? Olha a minha opinião aqui, ó. Desgraça, eu não consigo nem me matar. Pera aí. Olha a opinião dele. Aí, ó. Tomei a minha opinião. Mas não dropou nenhuma arminha pra mim. Pô, né? A Suprema. Pegue aí. Rapaz, que papada do caralho, Raul. Que papada do caralho. O importante é matar ele. É, o importante. O importante é fazer ele voar. Eu vou ficar louco. Ah, eu vou morrer. Volta, caralho. Não desce não, Raul. Senão nasce aqui, pô. O importante... Não, calma aí. Poxa, isso tem a arma do cabine, né? Eu morro na fumaça. Eu morro na fumaça. E a arma do cabine? A arma do cabine. Eu morro na fumaça. Se eu droppar a átua, eu não vou parar de ficar roxando P2. Eu já ia perder as duas agora? Você quer uma pistilinha aqui? Dropa! Pistilinha aqui não, Drago Ai! Ajuda! Ai! Quem é? Quem é? Estou gravando. Vai ter um campeonato aqui 5 contra 5 5 contra 5 Esse campeonato está sendo organizado Há mais ou menos 2 meses Dessa vez será que vai sair? Tá, mas é que tem anos agora É um espanhol É um colombiano que está divulgando No grupo? Se for, não acredito Não Porque esse campeonato é piada Faz tempo que está sendo divulgado nunca acontece Ou seja, sempre estou com a caminha de dia E estão proibindo os BR Ah, estão proibindo os BR Sabe o que eu acho, né? Porque a última vez Eles... Ah, deixa a munição pra mim, seu cu É, se for, não é isso Falou, Manu? A última vez eles... Eles cortaram os BR do campo, né mano? Cortaram bonito, mano Minha é muito bem na cara Tem um nível bonito Ah, eu vou morrer Eu tô sentindo meu PC muito pesado Deve ter algum problema É você que tá em cima dele aí Essas obesidades Gente Olha o Dora Olha o Dora ali, olha Sai daí Matei o Tom Ah, mano, essa fumaça é fudida Pra quem não tem máscara, mano Essa fumaça aí, olha Pra quem é asmático se fode, né velho Pra quem é asmático Ah, ai 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 Ah, velho Essa fumaça Ah, velho Eu sei que tá no expert Mas essa arma de todo médico tá muito fraca Pô Essa usa SD, hein Tá... Não tá no grau Não tá no grau Não vai boa não Tô sem munição Ah babada, ah babada Tô sem barra Tô sem barra Não tem barra Quase tomei uma torna a cara Eu vou babar, vou babar, vou babar, vou babar Ah, me papou mesmo mano E eu dando um tequinho aqui E eu não descobri o cara a babar lá e me papo Ai, meu Deus do céu Um tom no meu pé Vai, cara Munição, munição, munição Vou pegar a munição do outro lado, pega a gente desse lado aí Ah, sai daí, Lidia! Sai daí, Lidia! Pegou? Nossa, eu podia ter pegado, velho. Eu podia ter pegado só pra fazer graça. Na hora que eles chegassem aqui eu pegava. Sabe por que tu não pegou? Não. Porque não era eu. Porque eu sou legal. Ou se eu tu pegava, porra. Não era mesmo, só pra zoar. Não, porque tu me ama, desgraçado. Isso, ele é o contrário? Nossa, que Deus! Ihhh, varia do bairro, dois. Como é que era a música do baile do bairro? Era bem engraçada mesmo. Oi, papada! Ahhh! Ah, velho, eu tô lagado, velho. Que porra foi essa? Eu saí dando num patinete e eu não matei. Ah, eu parei de ter um toque FPS. Não, não foi FPS, não. Foi lag desde que começou. Desde que eu vi os caras lá jogando com 18 FPS, jogando como de nada tivesse acontecido. Ai, mano, deve ser meu psicológico, tá ligado? Como de nada tivesse acontecido. Ah, é psicológico. Não tem nada a ver, porra. Subiu, subiu, subiu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 morreu. Ah, velho, é esse... Essa porra mata com um tiro só. Hein? Dois. Só pra não falar que é um e dois. Fala aí, Drago, fala aí. E aí, de boa? Quem é tu? Que bom. É quem? É o macho? É o macho? É o Stalin. Ah, o Stalin? Tu tá ele? Não é o Gordin, não, porra. Não é o outro que foi pra conta dele. Ah, é? Ah, é o Ketley? Por isso que ele tá melhorzinho, velho. Tá melhor pra gravar, pô. E aí, Ketley? Cê não tá usando no record, não, né, Ketley? Eu me defendo. O pessoal tava dizendo aí no mundo que tu tava nos M&A e tava botando pra fuder? Isso aí tá no no record, eu sou. Ó, quando alguém fala isso aí, eu chamo lá pro Hazard e tô X1 com ele lá, mano. Pra essa pessoa lá. Hazard. Hazard. Mas o Hazard é outro que tem Hazard. Como se? Não, não. Não interessa hoje. É, lá batinho no Hazard. Tem hack pra tudo. Não tem essa mais fácil de ver. Olha. É o Annabelle me chamou de hack. Munição, olha. Só ele meu 30 dropou. E, aproveitar que você tá aí. Aproveitar que você tá aí. Ketley, você tá acompanhando o caso do Annabelle? Viu o vídeo denúncia que... Já percebeu se tu tá jogando com ele? Já viu o que que ele tá fazendo? Como é que ele tá mitando? Já percebeu como ele tá mitando? É, mano. Eu já atendi sua coisa, pô. Percebeu? Eu vou te explicar. Você tá com a bomba de fundo. Peraí. Ele vai ficar encostado na parede. Se eu use de 12. Não dá correio. Só dá um tiro, cara. Não dá correio. Só dá um tiro, cara. Peraí, ó. Ó, vou ouvir. Uma vez eu fui x1 no começo com ele, né? Eu ganhei de 46 barra 16. Só que eu me esqueci de tirar print. Aí... Aí... Aí der fé. Voltou um dia desse. Começou a jogar que nem um cão. É... Mano, ele é funkeiro, velho. Cansou de perder. O cara é funkeiro, mano. Não se acredita em palavras de funkeiro. Não. Funkeiro, né? Não. Faz dois mesmo. É duas merda, não é merda só. É uma merda merda. É uma merda merda. É uma merda merda. Ele voltou mitando. Ele é muito lixo, pô. Ele só tinha cash, pô. Ele pensava que ia comprar habilidade pro cash e ele se fudeu. Aí resolveu, né? Agora fê lá, pai. Botezinho. Eu tô achando que ele tá usando... Ai, bote mesmo, cara. Eu vi o vídeo do... Não, não, não. X1 do Master Crazy. Não é uma recorde só ali, não, velho. Não é, mano. É uma recorde só, não. Ah, mas eu tenho que até precisar... Não, mano. É, pô. Não é uma recorde só ali, não. Não é uma recorde só ali, não. Só nem a embota mesmo. Só nem a embota mesmo. Só nem a embota não, é... É a embota mesmo. Quando eu for X1... Quando eu for X1 agora eu vou gravar. Quando eu for X1 agora eu vou gravar. Eu tô muito bom, filho. Porque ele é lixo. Porque a porra do PC fica travando quando tá gravando. Ai, que triste pra você, cara. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Vai ver a travadeira no meio do jogo. Peraí. Esse caso aqui do... Peraí. Do Ana Belli tá parecendo aquele programa do Você Decide, mano. É... Mas é um caso, né? Da cara mulher lá do... A gente tá fazendo a pena é uma brincadeira, né? Porque esse cara, ele é uma... Ele é como se fosse uma lenda que a gente já conhece já. Ele é igual o Zé Madara, o Ju, que recentemente contra o Panitos. É o mesmo caso de um cara, de um pau no cu que acha que... Pode enganar os outros, né? Que o pessoal vai acreditar que ele tá bom. Tá sério, né? E... Logo, logo, alguém puxa o tapeteira e vira piada. É, Dragão, vocês não querem fazer um teste não, pô? No Nightmare? Carregando Nightmare? Bora, puxou no Mary. Cadê o Black? Se porra caiu... Vai, mas a gente fica parado e vocês... Não, pô. Eu acho que eu sozinho é possível. Eu consigo. Eu sozinho é possível. É, tá com um dronezinho agora no cu, né? Filho da puta. Não, nem nem questão de drone, pô. Se vocês... Se vocês... Vocês comprando a sentinela que me ajudar depois, pô? Ai, você pegou pesado. Você falou uma coisa que petista não gosta de ouvir. Eu vou ter que ajudar, velho? Não, pô. Aí não. Não, ajuda não, pô. Ajuda não, pô. Ajuda não, pô. Pra ensinar, deixar eu fazer as coisas tudo sozinho. E depois eu entro no PV, os caras entram, matam dois. Ai, não sei. Deixa o cara passar esse round. No último round eu jogo. Foda-se mesmo. Fica aí, cara. Fica o round todinho. Lixo. Ai, papi. Ai, papi de novo. Namastira, rap. Namastira, que tá gostando. Como é que é? Namastira. Namastira, além que eu tô um papando com o meu ali. É. Dá até a 12 ali na frente. A 12 tá dropada ali na frente. A onde? Tu morreu? A 12 tá dropada ali na frente ali. Tu morreu, caralho. Aonde? A frente é onde? Mas tu morreu. Eu tô no chão porque é uma questão tão rápida. A frente é onde?